Bom dia a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores e os munícipes que nos acompanham aqui na galeria e queria deixar um abraço especial aqui para minha amiga Érica, seu Jair, obrigado aqui por estarem acompanhando os trabalhos da gente no dia de hoje e os munícipes que nos assistem pela TV Câmara através da internet e da TV. Bom, quero começar meu tema livre de hoje seguindo o assunto que foi dito aí pelo vereador Paulinho dos Condutores e para mim também não tenho meias palavras aqui, chega do monopólio dessa empresa JTU na nossa cidade, chega de tratar a nossa população como gado confinado nesses ônibus lotados, a empresa que quer comer o filé mignon tem que saber roiou o osso, mas nós sabemos, muitos não tem coragem de falar, mas eu venho aqui eu falo, isso é político gente, a empresa quer a volta da antiga administração petista que assinou um aditamento de contrato com a mesma na garagem na calada da noite depois que o ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota já tinha perdido as eleições, isso é coisa de quem não tem vergonha na cara. E fico feliz deles estarem fazendo esse movimento anti-PT porque isso isenta a gente, porque a gente não tem negociata com essa empresa não. Aqui a gente pode falar no peito e falar que a gente faz um governo limpo, um honesto, um governo que em quatro anos não tem uma denúncia de corrupção. chega de tratar a população dessa maneira. E eu estando ou não na política, na próxima concessão eu vou ser um que eu quero ver essa empresa longe da cidade. Parar os ônibus em véspera de eleição, atrasar o salário dos trabalhadores, Paulinho, 250 mil reais. O que esse dinheiro representa para uma empresa que fatura milhões? Qual o patrimônio dos donos dessa empresa para garantir o aporte e o salário dos funcionários? É achar que a gente é trouxa. Isso é dinheiro, 250 mil é uma quantia importante, é. Mas é dinheiro de pinga para uma empresa do tamanho da JTU. Acordaram com a prefeitura que a próxima parcela do repasse seria início de novembro. O prefeito vai fazer a parte dele aí, vai antecipar. A parte da prefeitura acho que são 120 mil reais. Quero ver eles aportarem agora os outros 130. Não tem dinheiro? Deixar o trabalhador que conta com o seu salário, com as suas contas para pagar, coisa de 250 mil. É achar que a gente é trouxa, né? A gente repercebe e muitos não têm coragem de falar e eu não tenho rabo preso com ninguém. Para mim, claramente, isso é um movimento político, Paulinho. Movimento político para tentar jogar a população contra uma administração que é limpa e honesta. Porque eles querem a volta daquela administração que assinaram um aditamento de contrato sem licitação por mais de 10 anos na calada da noite. Aqui não. E nós vamos continuar fiscalizando. Quero voltar um pouquinho aos assuntos importantes também de orientação para a população de nossa cidade e dizer que, graças a Deus, aos poucos, a nossa vida está voltando ao normal. E nós já readequamos alguns dias as formas, os lugares de atendimento do serviço de urgência e emergência na nossa cidade. Os atendimentos relacionados aos casos de Covid, hoje eles estão sendo que feitos? Que única e exclusivamente na Antiga Distal, na Rua Lasca, número 70, no Jardim Flórida. A UPA do Dr. Telmo, ela passou a funcionar normalmente, como era antes, com os casos de atendimento de 24 horas, com os casos de atendimento do adulto e infantil. O Meia Lua também, como era anteriormente, atendimento de 12 horas para as crianças e atendimento de 24 horas para os adultos. E aquele pronto-socorro que tinha sido montado ali, na Antiga Santa Casa Clínicas, ele foi desativado. E nesse sentido, graças a Deus, a nossa cidade avançou de fase, muito pela mudança, pela queda, graças a Deus, dos números de óbitos, de novos casos. Nós avançamos a fase verde do Plano São Paulo. E o que realmente muda com essa nova fase da nossa rotina? Nessa fase, a capacidade limitada foi limitada a 60% da ocupação, é para todos os setores, com horário de atendimento presencial limitado a 12 horas, de domingo a domingo. Bares e restaurantes, padarias e similares, além dos eventos, convenções, atividades culturais, tem algumas regrinhas específicas. O Parque dos Eucaliptos vai voltar a funcionar das 6 da manhã ao meio-dia, de domingo a domingo. E o Parque da Cidade vai ampliar o seu atendimento das 6 da manhã às 20 horas, todos os dias também. O que segue, não autorizado, são as atividades que gerem aglomeração, tais como as festas, baladas, torcida em estádios e grandes shows com os públicos em pé. Isso é muito importante. A gente tem que parar de maneira, isso eu vou falar como médico, de maneira absurda e irresponsável de politizar esse assunto. Há pouco tempo tinha uma briga babaca, desculpa a palavra, uma briga de ego entre o governador do estado de São Paulo e o presidente da república, sobre vacinar ou não vacinar, qual vacina é a melhor. Está aí, ontem o Ministério da Saúde vai fazer um investimento de mais de 2 bilhões de reais na vacina Coronavac, que é a vacina chinesa, que é a vacina que, graças a Deus, ela apresentou aí os melhores resultados. Então, o próprio Ministério da Saúde reviu a posição de fazer essas críticas, porque era da China. Gente, se é da China, da Inglaterra, dos Estados Unidos, não interessa de onde vem. Nós temos que vacinar nosso povo aí, salvar as vidas e voltar à nossa vida normal. O povo não quer saber de briga de ego de governador com o presidente. O povo quer a comida na mesa de casa, o povo quer voltar a trabalhar. Sabe o que eu estava até torcendo, juro para vocês, para a Coronavac ser melhor, ter teste melhor em uma faixa etária e Oxford, que era a que eles estavam propagando no governo federal, por exemplo, para os idosos. Daí contemplava todo mundo feliz, porque para mim, como médico, como cidadão, o que interessa não é qual funcione, é que a gente tenha realmente alguma coisa que funcione e que a gente possa aí salvar vidas. E falando em médico, quero cumprimentar todos os meus colegas de trabalho. Dia 18 de outubro foi o dia do médico. Quero cumprimentar a doutora Márcia, minha companheira de profissão. Nós, juntos, lutamos muito pela saúde da nossa cidade aí nesses quatro anos de legislatura. e agradecer aqui, como cidadão, como político eleito, como representante do povo, os meus colegas, que, assim como eu, tiveram arriscando suas vidas, Aderbal, na linha de frente, no combate ao Covid-19. Queria uma saudação de palmas a todos os médicos da cidade. Falando um pouquinho de saúde, uma outra informação. Nós estamos mudando o centro oftalmológico de lugar. Iniciou as suas novas atividades lá no dia 13 de outubro. Agora ficou lá na Rua Purus, no Jardim Paraíba, na antiga Uri. Os agendamentos continuam sendo pela central de regulação e os atendimentos continuam das sete da manhã às 19 horas. Também temos... A gente não pode divulgar as imagens, mas a gente continua fiscalizando a nossa cidade. Tive a oportunidade de estar lá no Rio Cumprido, fiscalizando as obras de asfalto ali na Rua Sergipe, vai começar também, Aderbal, na Rua São Paulo. Andei lá com o meu amigo Zé, pude receber algumas reivindicações dos moradores. Uma delas a gente já fez até o pedido, que é a colocação de um leve naquela região. E o Zé é uma das pessoas que a gente tem que usar como exemplo. A população vai lá, joga o entulho na rua e ele recolhe por conta própria. E ele foi fazendo isso, Aderbal, durante um, dois anos, e a população ali foi tomando consciência hoje. A quantidade de lixo ali jogada de entulho numa das principais avenidas do Rio Cumprido é muito menos do que era no passado. Inclusive, para quem joga lixo na rua, vai entrar um projeto meu, semana que vem ou na outra, que nós vamos multar de forma enérgica aqueles que empurcalham a nossa cidade. A multa vai ser brava e a fiscalização em cima. Chega, as pessoas não podem empurcalhar, sujar a nossa cidade e prejudicar a vida e a saúde das outras pessoas. Então, já está aprovada pelas comissões, já acertamos a parte jurídica com a prefeitura, com o jurídico da nossa casa, para que a gente não tenha problema de nenhuma ADIM. E fico feliz falando em ADIM. Quero comentar com o público do meu projeto, que nós tivemos uma vitória em Brasília, na semana retrasada, com o ministro Fachin. É um projeto nosso que pode virar uma jurisprudência, pode ser usado por outras câmaras no Brasil inteiro. Foi o projeto que eu fiz, e a política para mim é por idealismo, e eu faço aquilo que acredito, sempre faço aquilo que eu acho que é certo. Porque eu sempre falo, Aderbal, que o meu patrão é o povo. Nunca tive chefe na minha vida, e aqui aprendi que eu tenho chefe. Que o meu patrão é o povo. Nosso projeto da moralidade administrativa, administrativa, onde a gente trouxe toda a lei da ficha limpa para a administração municipal. Onde ninguém mais que tenha alguma condenação na esfera cível, criminal ou administrativa, poderá assumir um cargo na prefeitura municipal de Jacareí. Quem é concursado, é direito adquirido, fica garantido. Quem não é concursado, for prestar concurso daqui para frente, vai ter que ter a ficha limpa. Eu e os comissionados que tiveram alguma condenação nas esferas criminal, cível ou administrativa, vão ter que ser exonerados imediatamente. É assim que você deixa um legado para a sua cidade, é assim que você faz o que é certo. Boa tarde a todos.